Eu tô me preparando pro pior, vai que já não tem mais nós Um silêncio e o eco nesse apartamento Dói entrar no nosso quarto e perceber Que o lado da cama já não tem você É arrasador Mas não posso te culpar se não me ama O desespero tá tomando conta E só de pensar nem durmo É do quarto pra sala, da sala pro quarto Eu fico zanzando sem rumo Peça melhor no que vai fazer, se é pra viver Sem ter você vou sobreviver, mas te esquecer Eu duvido Duvido Não vou aceitar ter que te perder O que eu vou fazer e se eu me envolver com outro alguém Vou te esquecer Duvido Eu duvido Eu duvido Duvido Cuidado eu posso até me apaixonar de novo Duvido Duvido Eu duvido Duvido Eu duvido Eu duvido Obrigado.